Estádio José de Alvalade, um verdadeiro estádio apto para o ecletismo. Fora e dentro destas paredes, para lá daquelas portas, estiveram e passaram gerações a construir um mundo de sonhos e de factos. Mas a porta maior foi esta, a 10A. Por ali passou todo o esforço, devoção e glória a leoninas, isto é, o Sporting Clube de Portugal dos últimos 47 anos. A formação tem sido um marco do clube nas diversas disciplinas desportivas. O educar jovens para o futebol, dando-os sentido de grupo, de responsabilidade, fazendo-os crescer, foi em a aposta ganha. Muitos deles tornaram-se figuras iminentes do desporto. Osvaldo Silva, glória do clube, nos anos 60, o seu exemplo e saber foi um mestre que tornou miúdos em homens, em grandes desportistas que depois atraíram, através de décadas, milhares, centenas de milhares de pessoas, adeptos leoninos, adeptos do desporto e do futebol em particular, ao estádio, para vibrarem e aplaudirem a sua arte. Já antes, nos anos 70, Alvalade albergou nas tardes de futebol, em matinés coloridas as famílias, num convívio saudável, agradável, que o desporto reunia e implementava, com emoção e a paixão em crescendo, com amor aos seus ídolos e ao símbolo por quem se enamoraram para uma vida. Tudo proporcionava a convivência, o social, a boa disposição. Os piqueniques, antes dos jogos, eram pretexto para conversas, para travar conhecimentos, para as pessoas se relacionarem. O estádio foi plataforma de convívio de anos e anos. Alvalade foi um vértice social. O estádio José de Alvalade encheu sempre, no dia dos grandes jogos, numa festa chamada futebol, com os miúdos de ontem e de hoje a conviverem com as estrelas de todos os tempos, a crescerem, vendo-os jogar, analisando-os vibrando com a sua arte. O mago Bela Gutmann passou por ali. A RTP filmou a história do estádio José de Alvalade, fez lá também parte da sua história, registrou imagens de Teófilo Cobilhas, internacional peruano, ao serviço do Colóculo do Porto e do grande goleador, suportinguista, Jazz Alba.